Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones. E galera, Overwatch e o Star Wars Battlefront estão sendo investigados na Bélgica para se identificar se as caixas de loot serão consideradas jogos de azar. Uma comitiva que está investigando relatou que o ato de comprar caixa de loot sem saber o que você está adquirindo até abri-las, pode ser considerado jogo de azar. Eles acreditam que tal medida em um game representa o perigo para menores de idade que gastam muito dinheiro por causa da pressão social. O diretor da comitiva Peter Nances disse que se há alguma possibilidade do título ser um jogo de azar, não é possível mantê-lo sem a permissão da comitiva de games. Olha, vamos lá. Eu acho que isso é um assunto muito delicado e jogo de azar é um negócio que varia de país para país. Existem países que liberam jogo de azar para maiores de 18 anos e países que não liberam para menores de 18 anos e países que não liberam de jeito nenhum como o Brasil. Eu não concordo de você proibir jogo de azar. Eu acho errado para cacete. Cada um faz o que quer com o seu dinheiro. Com menores de idade, acho que pode ser. Realmente, as pessoas de menores de idade não podem nem dirigir, não podem votar, não podem fazer um monte de coisa, não podem beber. Tem que ter permissão dos pais, eu acho que tudo bem, mas os pais deveriam decidir esse tipo de coisa. Então, isso aqui é complicado. Porque Overwatch não é um jogo de azar, time. Não é um jogo de azar, a gente sabe disso. Overwatch é um jogo de tiro, não tem nada a ver com jogo de azar. Agora, a prática das lootboxes ser considerada jogo de azar... Porque, sinceramente, eu só queria ver essas lootboxes desaparecerem. Tá? Só isso que eu queria. Porque isso foi o câncer desse ano na indústria dos games. O que está se alegando não é a questão da caixa do loot, é a questão de você poder pagar dinheiro real pela caixa do loot. Porque no Overwatch você consegue ganhar caixa de loot sem pagar nada, é só você passar de nível, só que demora. Você ganha uma caixa de loot por nível, então você ganha pouca coisa. Então, como para mim seria o ideal... Em Overwatch, o exemplo no Overwatch, que é um jogo que eu conheço, que eu tenho familiaridade. O que eu acho que o Overwatch tinha que ser? Você ganhava as caixas de loot do jogo normalmente, e a micro-transação do jogo é para você comprar o que você quer no jogo. Tipo, comprei não sei quantos gold aqui e vou comprar a skin que eu quero. E não abrir um monte de caixa e rezar para vir a skin que eu quero. Porque esse é o problema. Você gasta dinheiro sem saber o que vai ganhar e você ganha um monte de coisa inútil que você não quer. Esse é o problema da caixa de loot. O micro-transação é ruim, é ruim e tal, mas a caixa de loot é o ápice do terrível em micro-transação. Porque você gasta dinheiro sem saber o que você vai ter. Em vez de você, não, eu vou gastar 5 dólares aqui comprando gold para comprar uma skin que eu quero. Tinha que ser assim. E eu tenho certeza que ia dar certo. Tenho certeza que a Blizzard encheu o rabo de dinheiro fazendo isso. Não precisa fazer esse sistema de loot box. No Star Wars Battlefront, eles acabaram de mudar o conceito deles. Não vai ter micro-transação no lançamento. Então, no lançamento, pelo menos, não pode considerar jogo de azar porque não se paga, não bota dinheiro. Não tem dinheiro. Mas eu acho que esse é um assunto a ser muito discutido. E eu acho que as caixas de loot, você pagando dinheiro por elas, tem características de jogo de azar, sim. E elas são extremamente nocivas para a indústria dos games como um todo. A gente pega, tem caixa de loot em tudo, nego. Tem caixa de loot na porra do Overwatch. Tem caixa de loot nesse Star Wars Battlefront. Caixa de loot no Call of Duty. Caixa de loot no Forza. Caixa de loot no Need for Speed. Tem caixa de loot em tudo, fora o Speck em FIFA. Tá um negócio, tá descontrolado esse negócio. Tá descontrolado. E é mais conteúdo que é colocado atrás de uma barreira de dinheiro para você ter. Tá ligado? O Destiny também tem. Aí você fala, ah, são coisas cosméticas. É, coisas cosméticas que são legais. Galera, eu gosto de coisas cosméticas. Eu gostaria de poder jogar e ter isso sem gastar dinheiro. Como antigamente era. Você liberava skin. Fazia uma quest específica e liberava uma roupa nova. Agora não, agora você tem que pagar. Ou então ficar jogando 350 horas para tentar rezar que libere. Então, eu acho que isso aqui é bom. É bom ter essa investigação para botar pressão dentro dos seus games. Para eles verem que não é brincadeira. Eles têm que parar com isso. Ou então diminuir, baixar a bola. Porque tá difícil. Então, o que vocês acham dessa história, galera? Vocês acham que caixa de loot paga com dinheiro real? É? Pode ser considerado jogo de azar? Comenta aqui embaixo, tá bom? Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. Vídeos novos todos os dias, vários horários. Clica no gostei e comenta aqui embaixo. Até a próxima. Com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.